2 horas e 36 minutos, agora nós vamos conferir o impacto dessa greve dos caminhoneiros lá no Rio de Janeiro. De lá, fala Rodrigo Viga. Viga, boa tarde. Oi, Denise. Boa tarde pra você, boa tarde pra ouvinte e internauta da Jovem Pan. Tá vendo esse caminhão aqui atrás? Ele tá circulando, mas tem muitos veículos pesados nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro com dificuldade de circular por conta da greve de caminhoneiros. Já está faltando diesel em algumas garagens das empresas de ônibus e também em alguns postos de combustíveis, principalmente de periferia, Baixada Fluminense, está faltando combustível diesel necessário para atender a frota. Por essas e outras, a KNP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, está flexibilizando uma regra e está permitindo que hoje e amanhã o diesel que é vendido para grandes consumidores aqui no Rio de Janeiro não tem a mistura de biodiesel, 10%, chamado B10, no diesel. Agora e amanhã vão ser vendidos diesel com 100% de diesel normal. Vamos dizer assim. Por enquanto, a situação é considerada mais delicada e crítica aqui no Rio de Janeiro. Mas se essa greve dos caminhoneiros se estender, se prolongar e afetar outros polos de distribuição, pode ser que essa medida, essa flexibilização da mistura de 10% do diesel no diesel seja levada para outras cidades, estados e regiões do país. Você sabe que a Petrobras vai reduzir novamente o preço de gasolina e diesel nas suas refinarias a partir desta quinta-feira, segunda queda consecutiva, após seis altas seguidas, muito ligadas a essas altas, a alta do Brent e a alta do dólar aqui no mercado interno. Só que o dólar começou a ceder um pouquinho, né, Denise? Não ainda intensamente, após as intervenções do Banco Central. E aí já deu para a Petrobras reduzir o preço dos combustíveis hoje e vai reduzir amanhã. Mas quando você pega o acumulado dos últimos 12 meses, aí nós temos, minha cara é Denise, ouvintes internados da Jovem Pan, aumentos da ordem de 50% mais ou menos. Deixa eu me movimentar aqui, pegar um outro ângulo, porque tem uma luz batendo na minha cara, está me incomodando, viu, Denise? Agora, quem estava previsto para vir hoje aqui no Rio de Janeiro participar de um evento era justamente o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Mas diante tantos problemas na sua pasta, greve de caminhoneiros e MP814, aquela que tratava da privatização da Eletrobras sendo engavetada, ele deu bolo, não apareceu em um evento de energia aqui no centro do Rio, diante do encontro do setor elétrico. Com este novo encaminhamento, não mais via medida provisória e agora através de projeto de lei, está todo mundo dizendo aqui no setor elétrico que a privatização da Eletrobras foi para o espaço, foi para o saco, foi para a panela. Projeto de lei em ano com o Copa do Mundo, eleições e muitos parlamentares não querendo se comprometer, é algo praticamente inviável, tanto que estão ocorrendo reuniões de emergência nesta quarta-feira dentro da Eletrobras, em busca de planos A, B, C, D, alternativas. Agora, essa MP814 não tratava apenas da desestatização da Eletrobras, a questão da venda de distribuidoras e também uma melhora na regulamentação do setor elétrico brasileiro, tratando do chamado GSF, o risco hidrológico. As associações do setor elétrico representadas no FASE, que é um fórum das associações do setor elétrico, esses grupos estão buscando o ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, para tentar encontrar uma alternativa, um plano B, para essa MP814, como revela aqui na Jovem Pan, o presidente do FASE, Mário Menel. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan, Denise. Estou com uma preocupação muito grande porque o discurso do setor elétrico, da parte privada do setor elétrico, era toda voltada para a aprovação dessa medida provisória, que tinha os dispositivos legais de curto prazo que permitiriam a criação de um melhor ambiente de negócios para investimentos no setor elétrico. Com essa dificuldade da aprovação ou a possibilidade firme de caducidade da MP, nós temos que buscar um plano alternativo, um plano B. E para isso nós estamos conversando já no Congresso Nacional, principalmente com os dois líderes nossos lá, que é o deputado Fernando Coelho Filho e o deputado Fábio Garcina. Aí então, Denise, Mário Menel, que representa as associações do setor elétrico, todas muito preocupadas com essa caducidade da MP814, que é um balde de água fria na Eletrobras, venda de distribuidoras, desestatização e também melhorias, avanços no setor elétrico brasileiro. Lembrando que a Petrobras nesta quinta-feira vai reduzir o preço do diesel em 1,15% e a gasolina cai nas refinarias 0,62%. Denise.